A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa pessoal, estamos aqui com o CIS, campeão, mais uma vez, a nível interno num turno de spacecraft 2, aqui na PGS. CIS foi um passeio até àquele último mapa da final, quase, não foi? Exatamente. Foi relativamente fácil e só no último mapa da final mesmo é que estive assim um bocadinho à rasca foi mesmo res-ves, como se costuma dizer mas correto bem. Achas que a nível nacional faltam mais CIS, por assim dizer? Ou já há neste momento alguém capaz de, de vez em quando ir já dando alguma surpresa? Existe o Scream, é muito bom jogador também. No último torneio que nós tivemos os dois em Braga ele conseguiu-me sacar uma série ganhou-me 3-2 mesmo, só que depois eu ganhei-lhe mesmo na grande final 4-2 e aí a volta e... mas... felizmente gosto de estar assim sem mais... concorrência e... e pronto, é assim que eu gosto de estar. Como disse, a nível interno dominas no entanto faltam-te algumas presenças lá fora, achas que... o que é que te falta para ir lá mais vezes lá fora representar o nosso país e... e evoluir o teu jogo? Também tinha tido azar. Mas sim, quando fui lá fora também não foi muito bem. Rárias vezes passei a fase de grupos e... enfim, é um bocado complicado, também a nível lá fora é muito melhor do que aqui, em Portugal e... mas também tinha tido azar. tinha 2 viagens agendadas que foram canceladas por motivos diferentes uma na IAM, que não tinha qualificado há pouco tempo na China, também foi cancelado por causa de uns conflitos que lá havia com o Japão depois tive outra que foi cancelada o torneio que foi cancelado entretanto que era dos FX Open e era na Malásia também e isso também não ajuda fiquei assim um bocado... desanimado desanimado e... pronto. Tu neste momento estás com o patrocínio oficial pelo menos da Ozone não estás muito bem dentro de uma equipa presumo eu, certo? Estou numa equipa porque a anterior em que eu estava acabou infelizmente e agora juntei-me a esta equipa acho que na Tec aliás lá direi são russos e... e pronto agora é novo para mim vamos ver como é que isto está Mas achas que podias estar numa equipa de melhor nível para evoluir mais ou achas que estás para já na equipa certa? Não, é assim entretanto eu já estou com o Ozone desde Março não consigo juntar-me a outro clã que tenha outros sponsors não é? Still Series ou Razer e normalmente nós sabemos que os melhores clãs são patrocinados por esses periféricos portanto... Ok queres deixar algumas palavras finais aqui à Malta para menos de Starcraft 2? Estamos aqui na PGS gostei muito do torneio gostei muito do espaço gostei muito do espetáculo venham mais participem mais e sei lá manifestem-se mais aqui dentro porque realmente o pessoal parece estar morto o público e adiantar mais mais vivos manifestarem-se mais e enfim é só isso gostei muito Ok, obrigado pela entrevista e boa sorte em futuros compromissos tá bom? Muito obrigado, um abraço tchau tchau